Agora você confere aqui uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Quero lembrar que essa entrevista é ao vivo aqui na TV Difusora, para todo o Estado e também na Rádio Difusora FM. Secretário Carlos Lula dá comigo, que preside também o Conasca, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde do país. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, tivemos um fim de semana aí de um feriado antecipado, na verdade um recesso sanitário. Mas três dias, não foi pouco não? Na verdade, a gente tem tentado sempre seguir o caminho do meio. A gente tem olhado isso dia a dia. Os números de ontem já apontam uma melhora, uma melhora considerável, em relação aos pacientes que têm procurado nossas unidades. Quer dizer que nossas emergências, nossas portas de entrada, elas têm diminuído o fluxo de pessoas. Isso talvez signifique uma melhora. A gente vai olhar o que vai acontecer no quadro dessa semana e se for o caso, a gente volta atrás. Não tem nenhum problema. A gente tem tomado essas medidas com enorme precaução, para não gerar nem problema do ponto de vista social e também não gerar problema do ponto de vista sanitário. Hoje a gente tem uma situação bem mais tranquila em Imperatriz, que foi nossa preocupação, que nos levou a expandir leitos à Cailândia, que nos tem levado a expandir agora também a Porto Franco. E também em São Luís, porque recebe, vai acabar recebendo o fluxo do Estado inteiro. Mas o fim de semana já foi assim de melhora nesse quadro de números. Secretário, a Fiocruz lançou um alerta a nível crítico para a ocupação de UTI, aqui na capital maranhense, inclusive. A gente teve a oportunidade, semana passada, de entrevistar o prefeito de São Luís sobre esse assunto. E o Conas, que é o conselho que o senhor preside, falou sobre 6 mil pessoas aguardando na fila por uma vaga em UTI. Que número o senhor tem do Maranhão em relação a esse assunto? Esse número em relação ao dia desse levantamento, é importante dizer que isso muda dia a dia. A gente tem em torno de 40 pessoas aguardando o leito de UTI. Isso não quer dizer que são 40 pessoas sem leito de UTI. Eram 40 pessoas que, em geral, estão demorando 24 a 48 horas para ter acesso a esse leito. Isso contando todas as áreas do Estado, todas as regiões do Estado. Norte, Leste, Sul. Então, ainda não é uma situação crítica, mas é uma situação que a gente não gosta. A gente, em geral, gosta de ter aí uma margem para trabalhar com bastante folga. Na maior parte dos casos, a gente consegue resolver esse leito de UTI com muita rapidez. E agora, com a pressão do Covid, a gente tem essa, de fato, essa dificuldade. É uma situação que não nos agrada, mas é bem mais confortável do que Estados, com a mesma população da gente, que é o caso de Goiás, por exemplo, e tinha centenas de pessoas na fila de espera. Ou Pernambuco, com centenas de pessoas na fila de espera. A mesma coisa da Bahia, que chegou a ter 500 pessoas esperando por um leito de UTI. Aí, de fato, gera uma situação incontrolável. Esse número muda a todo dia, muda a toda hora. Ele já deve estar bem melhor. Eu ainda não olhei o número de hoje, de manhã, mas já deve estar numa situação bem mais favorável do que da quarta-feira da semana passada. Secretário, os números do Ministério da Saúde mostram que o Maranhão é o estado que menos registro faz dessa vacinação e também há uma quantidade menor, baixa, de notificação de mortes em relação aos demais estados da federação. O que a Secretaria de Estado está fazendo para mudar essa realidade? O Tribunal de Contas, por exemplo, quer saber onde foram parar as vacinas que os municípios estão recebendo e que não aplicam? Adelberto, então, é importante pontuar duas coisas. Uma em relação ao levantamento da Feucruz, que analisa um sistema próprio do Ministério da Saúde, chamado CIVEP-GRI. Esse sistema, até em razão do que aconteceu durante o ano de 2020, a gente fez um sistema paralelo, chamado Notifica-Covid. Então, a Feucruz não analisa esse sistema do estado do Maranhão. Se a gente for olhar o número de óbitos que tem lançado no CIVEP-GRI, em geral, eles são menores do que os números que a gente tem publicamente, que são desse outro sistema que a gente fez em paralelo. Por que isso? Porque a gente tem esse problema, de fato, dos municípios. Esse sistema do Ministério da Saúde é muito inconsistente. De sorte que, quando a gente analisa o CIVEP-GRI, a gente, de fato, é o estado que aí essas notificações, esses óbitos, são feitos pelos municípios. A gente vai ser o estado que mais tem atraso na notificação desses óbitos. Se a gente for analisar o monitor da Covid, não. Tanto é que a gente, se a gente for analisar a nossa curva aí, de óbitos e de óbitos por Covid, a gente está muito pertinho. Então, a gente tem isso praticamente em tempo real. Isso é o primeiro ponto, a gente fazer, para compreender, de fato, o problema. Em relação à vacinação, a gente, a partir dessa semana, a gente está colocando técnicos, está colocando vacinadores, está colocando digitadores, que é o que os municípios têm referido de problema para a gente. Eles até, eles dizem, não, nós estamos vacinando, a gente não está conseguindo, é pegar essa vacina e lançar isso no sistema. Então, a gente está colocando gente para auxiliar os municípios nessa tarefa. Todos os municípios com menos de 50 mil habitantes vão receber esses profissionais do Estado durante três meses para a gente acelerar esse processo de lançamento e de vacinação das pessoas. Não tem o menor sentido a gente ter tanto atraso no processo de vacinação no Maranhão. Na última sexta-feira, o governador chegou a anunciar 146 dos 217 municípios com a vacina aplicada, aplicando 70% do que recebeu. Secretário, há uma preocupação nacional em relação à falta de oxigênio, de insumos. A rede privada já está, inclusive, pedindo para a rede pública o auxílio nessa direção. Que dados que o senhor tem sobre o assunto, a situação pode chegar a ficar crítica? Daqui a quanto tempo? Em uma semana, se não recebermos, por exemplo, esses kits? Adalberto, de fato, na última semana, mais de um hospital da rede privada nos solicitou auxílio, né, empréstimo desses medicamentos para a intubação. E a gente já tem enorme dificuldade, a gente não pode deixar faltar nas nossas unidades, mas a gente entende o problema também que tem passado nos hospitais privados. Então, veja, o hospital privado que não licita, que tem um processo de compra muito mais célebre, não está conseguindo comprar, dirá os hospitais públicos. Esse é o problema hoje da medicação para a intubação no país. Cresceu tanto o uso desses medicamentos, que a indústria não tem capacidade de corresponder ao aumento dessa demanda. Então, a gente tem solicitado ao Ministério da Saúde, enviei ofício também a órgãos internacionais, a gente teve reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde, ela está se propondo ao Ministério realizar essa compra na União Europeia, para a gente ter, de fato, não ter um colapso. A gente, infelizmente, deve mais uma vez bater recorde. Na semana que se passou, a gente teve 17 mil óbitos. Essa semana, a gente deve ter um número, se não maior, pelo menos muito parecido de óbitos, infelizmente, e nada aponta que abril ainda vai melhorar. A gente deve melhorar a partir de maio. Então, a gente ainda vai ter um abril com muita dificuldade. A gente tem risco seríssimo de, nas próximas semanas, o Brasil ter um colapso do sistema de saúde, não por falta de lei, não por falta de UTI, mas por falta de oxigênio e por falta de medicação para intubação. A gente corre, sim, esse sério risco, infelizmente. O Maranhão está incluído aí nesse cenário crítico. Adalberto, por incrível que pareça, a gente não é o Estado mais rico, mas talvez seja um Estado que tomou mais precauções. Em relação ao oxigênio, a gente não corre esse risco. O Estado, ele se resguardou de todas as maneiras, inclusive a gente agora vai encontrar um meio para ajudar os municípios, porque, de fato, o problema do oxigênio vai chegar primeiro nos municípios de pequeno porte, como já tem acontecido em alguns, e o Estado tem ajudado no transporte de pacientes, na remoção de pacientes. E, em relação ao kit de intubação, a gente sempre toma precaução. Eu já vinha fazendo compras desde o final de dezembro, início de janeiro, prevendo o problema que a gente ia ter quando chegasse a esse ponto crítico. Então, a gente tem estoque aí para pelo menos 20 dias. Ainda assim, é o que a gente chama de estoque crítico. A gente não pode trabalhar só com essa margem. Essa margem é a mínima, mas é muito melhor do que muitos Estados. Por exemplo, São Paulo, na semana passada, tinha estoque para uma semana. O Ministério está ajudando, mas São Paulo pode já ter falta de medicação essa semana. Tinha estados com medicação para quatro, para cinco dias. Então, de fato, a gente está numa situação assim, nunca antes visto no país, de criticidade, tanto de oxigênio, quanto de medicamentos para intubação. Nosso tempo já está, infelizmente, se esgotando, secretário, dessa entrevista ao vivo aqui na TV Difusora para todo o Estado e a Rádio Difusora FM também. Mas eu ainda tinha uma última pergunta sobre o roubo de vacinas. O senhor tem alguma novidade sobre isso? O governador falou sobre isso na coletiva da última sexta-feira, não é? A gente tem aumentado o contato com a Secretaria de Segurança Pública exatamente para evitar esse tipo de procedimento. E mais do que isso, evitar que tenha qualquer tipo de furto ou utilização indevida de vacinas aqui no Estado do Maranhão. A gente tem colocado na dispensação dessas vacinas, elas são todas espontadas. A Polícia Militar, a quem eu agradeço, tem nos ajudado muito. E também quero dizer, para municípios, para a gente que eventualmente está comprando ou vendendo vacina, a gente está tomando as precauções. E se a gente, de fato, descobrir que há deliberadamente um desvio de vacinas para vender para A, para B, para C, essas pessoas serão presas e punidas. Isso aqui não é brincadeira. Não é possível que a gente esteja lidando, no tempo de 2021, com esse tipo de conduta. Isso é inadmissível. E se algum município, e em algum município estiver acontecendo, pode ter certeza que as pessoas serão presas. Obrigado, secretário, pela entrevista. Obrigado. Obrigado.